Olá pessoal, tudo bem? Estamos em um dos cartões postais de Teresina que é visitado por pessoas do mundo inteiro. Justamente no mês que homenageia a mulher, estamos fazendo esse trabalho justamente por causa delas. As mulheres que tanto nos dão prazer, carinho, amor e estão sempre à frente do seu tempo. A dona Valdirene, mulher guerreira. Tudo bom, dona Valdirene? Tudo bom, tudo bom. Quero, em primeiro lugar, parabenizar a senhora pelo seu mês, pelo seu dia, o Dia da Mulher. E com esse trabalho, acho que não há uma homenagem melhor pra se fazer. Nós estamos, olha, mostrar aqui, a senhora vai me explicar. O jatobá, isso aqui. Aquele jatobá que eu gostava de comer no interior? Olha só, que interessante. O jatobá e a gente montou um jumentinho, pode olhar que é um jumentinho feito. Pois é, olha... A rocinha que o povo carregava. Isso aqui, você tem uma ideia, Luiz Carlos? Esse aqui é o fruto do jatobá. O isopor. A fibra do Buriti. Toda trabalhada. Toda trabalhada à mão. É tudo feito à mão. Isso aqui é o símbolo do interior. Do interior, que a gente pisa, pisa um pouquinho pra fazer o peixe. Pisa até a carne moída. A carne moída, pra fazer a paçoquinha. Pois é, eu entendo, cara. Eu sou do interior, já trabalhei muito nisso. Minha mãe já fez tanta coisa, pilar o arroz no pilão. A gente fez também o carro do boi, ó. Que porta-cerveia, cachaça, ó. Criatividade mesmo, viu, Luiz Carlos? É a senhora colocar essa torneirinha. É. Como é que a senhora faz esse trabalho? É cortado, é cortado o vidro. A gente corta. Que material a senhora usa? É um... Um biscoito? É um diamantezinho. Ah, o diamante... Tá, é. Aí primeiro a senhora corta... É, aí depois que bota o caju dentro, depois que coloca a bebida. A senhora não esqueceu do mapa do Piauí. Piauí, né? E o cartão postal da nossa cidade, que é a ponte... Que é a ponte de Itaia. Olha, olha só, cara. Isso aqui me faz uma lembrança incrível, sabe por quê? A gente tem uma história muito legal, lá do São Domingos e do Dona Valdirene, que a minha mãe era uma excelente quebradeira de coco. E aqui tá, pra você que não conhece, que não sabe o que é o coco babassu, tá aqui a fruta em carne e osso. Eu tô achando muito lindo. É a primeira vez que eu venho à Terezinha. Tô gostando dos artesanatos, achei esse encontro do Vi maravilhoso. Nós estamos aqui com o Raimundo. Ele, a Dona Valdirene, começa e o Raimundo termina. Eles são marido e mulher, né? Então o Raimundo tá na parte final aqui do artesanato. Raimundo, como é que é pra você trabalhar com coisas tão pequenas assim, como por exemplo, esse tipo de trabalho que você tá fazendo agora? É, é um tipo de trabalho que se torna prazeroso, né? Porque a gente trabalha com semente, com coisa da terra, entendeu? E aí fica... Não é tão fácil assim como a gente se vê. Depois dele pronto, a gente vê, é muito fácil. Mas vai fazer? É, se realmente você for fazer e tal, que você vai colar, cada bichinho desse você cola de um por um. Ou você que chega aqui, é desorganizado, que não sabe onde botar a chave, tá aí. Tá aqui, um porta-chave aqui pra você. Raimundo, agora como é a semana, o mês especial da mulher, e você trabalha ao lado de uma guerreira, né? Que é a sua esposa, Dona Valdirene. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Primeiro, eu queria que você convidasse o público de Teresina, que ainda não conhece o Encontro dos Rios. Nós estamos no quiosque Sete Marias Virgens, né? Que faz parte da história do Cabeça de Cuia, né? E eu gostaria que você convidasse o público pra vir, principalmente no final de semana, todos os dias, conhecer esse lindo, maravilhoso, aconchegante lugar. Eu quero desejar aqui um feliz dia das mulheres, pra elas mulheres, e principalmente pra essa daqui, né, que é a guerreira, minha esposa. Quantos anos de casado? Nós temos 19 anos de casado, nós temos 4 filhos. Eu desejo um bom dia das mulheres, mês, né, das mulheres, que todas as mulheres sejam muito felizes, porque elas merecem, porque são muito trabalhadoras. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa, com essa homenagem incrível, né, a todas as mulheres, através do Criatividade. Se você quer mostrar a sua história, você quer popularizar a sua criatividade, entre em contato com a nossa produção. 3133-3377, quem sabe o próximo episódio pode ser com você. Com as imagens do meu brother, meu irmão, Luiz Carlos, estamos chegando ao final de mais um programa, com os trabalhos técnicos do Sebastião, e a edição da elegante Tati Guimarães. Super beijo, abraço e até a próxima. Tchau!